Por que as pessoas se criticam Se na verdade somos iguais Por que as pessoas se maltratam Se todos são carentes de amor Muito orgulho, desprezando O que Deus nos ensinou E não vemos o caído Mas Jesus sempre olhou É tempo de amar muito mais Que fazer poesias de amor É tempo de ver as pessoas Que choram e sofrem de dor Não, não há razão pra pisar Só porque temos mais Sei que o Senhor se entregou Pra mostrarmos que somos iguais Por que as pessoas se criticam Se na verdade somos iguais Por que as pessoas se maltratam Se todos são carentes de amor Muito orgulho, desprezando O que Deus nos ensinou E não vemos o caído Mas Jesus sempre olhou É tempo de amar muito mais Que fazer poesias de amor É tempo de ver as pessoas Que choram e sofrem de dor Não, não há razão pra pisar Só porque temos mais Sei que o Senhor se entregou Pra mostrarmos que somos iguais Pra mostrarmos que somos iguais Pra mostrarmos que somos iguais Que somos iguais Que somos iguais Obrigado.